Bom dia! Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos começar o dia bem. O seu dia será uma grande bênçãos. Deus deu a vida para que você a tenha com paz e com alegria. Hoje eu quero orar por você e abençoar o seu dia. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos e eu creio no poder da oração. A oração pode livrar do mal, a oração abençoa, a oração traz o milagre à existência. Tudo é possível ao que crê. Então nós vamos crer no poder da oração. Eu quero trazer uma palavra de Deus como revelação para você. Fica no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Abre os ouvidos para ouvir Deus falar com você. Vamos ler? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Olha a voz de Deus dizendo para você, eu não me esqueço de você. Ainda que uma mãe se esqueça de uma criança que ainda mame, eu não vou me esquecer de você. Deus não vai te desamparar. Deus entregou o seu filho unigênito naquela cruz para você ter uma vida, para você não se sentir só, muito menos esquecida. Jesus te ama, Deus te ama. Ele não te deixou só e nem te esqueceu. Deus está contigo. Se ninguém for com você, Deus vai com você. Se você pensa que ninguém acredita em você, Deus acredita em você. Você é escolhido de Deus e eu nunca vi Deus errar numa escolha. Então não tenha medo de prosseguir, de ir em frente em seus sonhos, em suas decisões. Deus acredita em você, Ele confia em você. E eu vou dizer mais algo, é Ele que vai te levar até os teus sonhos. É Ele, Deus, que vai te dar a vitória. Você não está sozinho. Eu só quero que você creia nessa palavra que eu li pra você. O seu nome está gravado nas mãos do Senhor. Como vai esquecer do teu nome? Como Ele vai esquecer se você é o objeto do amor dEle? Ele mesmo te formou. Ele te deu o nome. Ele te deu o sobrenome. Foi Ele que te chamou. Você é escolhido de Deus. Não tenha medo de passar nem pelo fogo. A chama não vai arder em ti. Nem medo de passar pela água. Você não vai se afogar. Não tenha medo, Deus está contigo. Ele não tem te deixado sozinho. Ele te esconde debaixo das asas dEle. Ele te cobre com a sombra dEle. A mão do Senhor está sobre você. Você é dEle. Você é do Senhor. O que Ele quer? Te ver sorrindo. Deus te quer feliz e sorrindo. E que todo mundo coopere para o seu bem nesse dia de hoje. Que o Senhor dê ordem a anjos a ter o respeito para te guardar, para te livrar, para te proteger. E também com as bênçãos do Senhor nas mãos, para te abençoar. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra da parte de Deus. Essa revelação que veio do céu para o seu coração nessa manhã. Realmente Ele te ama muito. Você é escolhida, escolhido de Deus. E vai dar tudo certo. Se acalme. Não tenha medo. Persevere. Porque Deus é fiel. Amém? Se você não me conhece, eu sou a pastora Daniele. Estou aqui para orar e abençoar a tua vida. E se você quer receber essa oração, desde já eu quero dizer algo para você. Conte comigo, com as minhas orações. Conte com a palavra de Deus todos os dias para te levantar, para te fortalecer, para direcionar. Sinta-se acolhido por Deus e também por mim nesse dia. Amém? E se você está gostando, deixe aqui embaixo o seu gostei. E se você acredita na palavra de Deus e que o seu dia vai ser uma bênção, escreva aqui nos comentários. Eu creio. Liga comigo aqui na terra a tua vitória. Escreve eu creio. Os planos de Deus são maiores que os seus. Escreve eu creio. Os sonhos de Deus são melhores que os seus. Escreve no comentário. Eu creio. Os projetos e sonhos de Deus são maiores que os seus. É mais alto que os teus pensamentos. É tão grande que você nunca viu e nem ouviu o que Deus tem projetado para você. Coisas maravilhosas virão sobre ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu também creio. E se você não é inscrito ainda no canal, eu gostaria que você se inscrevesse para receber essa palavra e essa oração todos os dias. É só clicar aqui. Aqui embaixo na palavra inscrever-se. Clique. Vai aparecer o símbolo de um sininho. E a palavra todas. Clique nele agora. Então, inscrever-se em vermelho. O símbolo do sininho e a palavra todas. Pronto. Agora você já faz parte dessa família de oração. E todos os dias uma palavra de Deus para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Amém? Eu quero orar agora por você. Pro seu dia ser uma bênção. Recebe essa oração agora. Agora, em nome de Jesus, Pai, eu entro na Tua presença. Eu quero Te apresentar, Senhor. Esse dia, essa vida, esse propósito. Senhor, vai à frente hoje, iluminando o caminho, dando direção. Coloca paz. Coloca a mente, Senhor, pronta para obedecer a Tua palavra. Para executar, dá inteligência, dá a direção, dá o caminho. Senhor, controla as emoções. Coloca paz. Porque só com paz podemos empreender, executar. Meu Senhor, eu quero Te pedir as Tuas bênçãos nesse dia. Senhor, abençoa o trabalho das mãos. Senhor, guarda a nossa família do mal. Dá ordem a respeito do nosso familiar. Protege e guarda que tudo que tinha para dar errado, Senhor, que dê certo. Meu Pai, que nesse dia possamos ter boas notícias, coisas boas. O futuro pertence a Ti, por isso nós oramos e cremos que o Senhor é bom e fará coisas maravilhosas nesse dia. Meu Deus, livra a nossa família do acidente, Senhor, da destruição. Livra, meu Deus, da bala perdida, do assalto. Livra do acidente. Livra de todo o mal. Afasta o anjo mal da morte. Afasta, Senhor, a má companhia. Meu Deus, olhe por nós. Cuide da nossa família como a menina dos Teus olhos. Que esse dia venha a ser a própria bênção. Seja a cura daquele que está doente. Vá, Senhor, e seja a companhia daquele que está solitário. Daquele que dói a dor na alma. Seja aquele que consola e que é alegra nesse dia. Alarga o nosso sorriso, meu Deus, com as Tuas bênçãos. Nós cremos em Ti e na Tua Palavra em Jesus Cristo. Então, meu Pai, eu entrego todas essas pessoas em Tuas mãos. Certa da vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus te ama. Eu também te amo. A partir de hoje, eu quero te convidar a colocar um propósito de fé pela manhã. Colocar um propósito com Deus. E nesse propósito que você vai colocar, eu gostaria que você também fizesse a obra de Deus. Você coloque o seu propósito. Pode escrever aqui no comentário. O meu propósito pode ser, né? O que você quiser, fique à vontade. Mas, por exemplo, pela libertação do meu filho. Pela cura da minha mãe. É para que o meu negócio prospere. É para que eu tenha paz em mim mesma. Você que precisa de algo da parte de Deus, coloque um propósito. E vamos juntos sete dias de oração. Sete dias crendo na oração, no poder da oração. E agora vamos fazer a obra de Deus. Compartilhar essa oração também com sete pessoas. Sete pessoas que Deus vai te mostrar. É só clicar aqui, ó. Compartilhar aqui embaixo, essa setinha. Vai aparecer o WhatsApp. Aperta no WhatsApp. Escolhe sete pessoas que Deus vai te direcionar. E eu tenho convicção que essas orações também serão bênçãos de Deus na vida dessas pessoas. E eu tenho convicção que quando você compartilha e manda para sete pessoas, que em sete dias, Deus também vai ouvir a tua oração e atender. Porque sete é um número da perfeição de Deus. Então, vamos juntos nessa fé. Sete dias de propósito e sete pessoas que nós vamos mandar todos os dias a oração. Sete pessoas que nós vamos abençoar. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Que você colha muitas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Amém? Conte com as minhas orações todos os dias. Deus abençoe a tua vida. E que o seu dia seja uma bênção em nome de Jesus.